Dica de hoje, filho, filha, não dê ouvido aos fofoqueiros, aos mexeriqueiros de plantão, tem gente que é o fofoqueiro de plantão, sabe? Aquela vizinha que fica na porta vendo quem que chegou na casa, quem que saiu, o que o cara comprou, quem tá devendo pra quem, não ouça fofoqueiro, tem conversa que não vai te levar a lugar nenhum, porque que você tá gastando, ó, seu ouvido, ouvindo isso, sai dessa situação, não ouça fofoqueiro, não ouça conversa que não edifica, guarde os seus ouvidos praquilo que traz sabedoria, praquilo que te edifica, praquilo que te faz bem, praquilo que te torna mais amigo de Deus, entendeu? Deus soube você e sua família, soube a água, a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, digita aqui agora, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, a nossa frase hoje, testemunho público de fé, e por favor também, corre lá no meu canal no YouTube pra ouvir a humilha de hoje lá, o Evangelho Deus vai falar contigo, Deus ilumina um abençoadíssimo dia pra você, não escute fofoqueiros.